Você já ouviu falar de um convênio médico de primeiro mundo que chega pra solucionar? Juntando qualidade, altíssima tecnologia, disciplina, organização, respeito por você com custo desse tamanho? Você acha que não existe? Então espera, porque já já eu vou entrar com o nipomédia e você vai ter de cabelo fecho.